Você está na NBR, a TV do governo federal e acompanha agora o resumo do segundo dia de visita da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. No Instituto de Tecnologia de Massachusetts, em Boston, nos Estados Unidos, a presidenta Dilma Rousseff assinou atos de cooperação na área educacional entre a instituição e o Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o ITA, de São José dos Campos. Nós estamos assinando o Brasil e acho que isso abre um caminho que nós vamos percorrer e eu tenho certeza que nós vamos ampliar a cada vez mais o nosso relacionamento. Eu estou aqui na minha primeira viagem como presidenta do Brasil. Estive hoje com o presidente Obama e acredito que a parceria que nós temos para o século XXI, ela está baseada no conhecimento. Esta, este século, é o século em que o conhecimento e a capacidade de cada uma das pessoas importará tanto no sentido da construção de um mundo mais rico, mas também um mundo mais pacífico e mais justo. Por isso, eu saúdo a presidenta Susan Rockfield, os professores, todos aqueles que vão assinar os compromissos, e queria me comprometer publicamente em dar suporte a essa parceria que hoje eu acredito que muda de patamar. Muito obrigado. Na sede do governo do estado de Massachusetts, Dilma Rousseff foi recebida por crianças brasileiras que vivem em Boston. Dezenas de brasileiros que moram na cidade também foram homenagear a presidenta. Dilma Rousseff se reuniu com o governador do estado, Deval Patrick, que visitou o Brasil em dezembro do ano passado, dando início a uma missão comercial. Esse estado tem sido fonte de inspiração na promoção do desenvolvimento científico e tecnológico da educação. A história desse estado também na promoção da democracia e dos direitos humanos. Temas que são particularmente caros ao meu governo e ao Brasil, e que são igualmente do interesse especial do senhor governador. Lembro especialmente ter sido a Constituição de Massachusetts, em 1780, a primeira a declarar os direitos universais, servindo assim de exemplo para outras que se lhe seguiriam. Recentemente, relia a educação de Henry Adams, escrita pelo neto do principal redator desta famosa Constituição, o presidente John Adams. Esse neto de presidentes permitiu que eu apreciasse a fascinante descrição política do mundo cultural de Boston e Cambridge no século XIX. E percebesse a importância da relação do direito de voto, um homem, um voto, e o direito de educação, como sendo inapelavelmente ligados. Mas Massachusetts merece elogios não apenas por ser terra de grandes estadistas ou por haver exercido importante papel histórico. Estamos em um estado que apresenta crescimento econômico dos mais acelerados do país, taxa de desemprego inferior à média nacional. Sobretudo, um verdadeiro palo de educação e inovação, como podemos perceber, pela concentração de centros universitários ao redor desta cidade. Massachusetts pode ser também considerado um dos mais brasileiros dos estados norte-americanos, já que a maior comunidade estrangeira aqui residente é a de nossos concidadãos. Além de ser um dos estados mais lusófonos, porque aqui se fala o português do Brasil, o português de Portugal e o português da África. Quero agradecer-lhe, senhor governador, pela sensibilidade que o senhor tem mostrado para com os desafios cotidianos que os imigrantes aqui enfrentam. Foi nesse espírito de apoio à comunidade brasileira que se organizou com a participação de diversos parceiros do governo e da sociedade civil a primeira semana do trabalhador brasileiro, que ofereceu assistência e informações trabalhistas locais. A promoção do desenvolvimento científico e tecnológico constitui uma prioridade do meu governo. Hospedando um número significativo de instituições universitárias, grande parte das quais de renome internacional, este estado tem muito a oferecer ao nosso programa Ciências Sem Fronteiras e a outras vertentes da cooperação Brasil-Estados Unidos em Ciência, Tecnologia e Inovação. Saúdo todos os acordos de cooperação que serão firmados aqui entre o Brasil e as instituições de Massachusetts. Ontem em Washington, o presidente Obama e eu conversamos sobre temas da rica e diversificada agenda de cooperação bilateral. Hoje, ao encontrar-me com o senhor e com a comunidade acadêmica do MIT e de Harvard e especialmente com os brasileiros que frequentam essas instituições, vejo delinear-se mais clara e mais fortemente essa parceria que nós estamos fazendo para o século XXI. Esse é o caminho que vislumbro para a cooperação entre nossos países e entre o Brasil e Massachusetts. Gostaria, sim, de convidar a todos a erguer-lhe um brinde em homenagem ao governador Deval Patrick e pela grandeza e prosperidade desse notável estado de Massachusetts, berço da democracia americana e também berço desta capacidade dos Estados Unidos de liderar o conhecimento científico, tecnológico e inovação. Muito obrigada. Em 2011, as exportações brasileiras para o estado de Massachusetts alcançaram 130 milhões de dólares e as importações passaram dos 450 milhões. Mas o interesse do governo brasileiro na região não é apenas comercial. Em Boston, existem universidades renomadas e o Brasil quer ampliar o número de bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras. Na Universidade de Harvard, estudam 11 brasileiros financiados pelo programa. Outros oito estão no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O programa Ciências Sem Fronteiras vai conceder 75 mil bolsas de estudo no exterior para estudantes de graduação e pós-graduação. O programa tem o objetivo de investir na formação de pessoal altamente qualificado nas competências e habilidades necessárias para o avanço da sociedade do conhecimento. Dando ênfase ao Ciências Sem Fronteiras, programa do governo Dilma, que tem como meta formar no exterior 100 mil brasileiros em ciências tecnológicas. Até 2014, a presidenta terminou o seu dia com uma palestra para alunos em Harvard. Eu expresso aqui a minha enorme satisfação de poder falar em Harvard. Eu conheço a importância dessa instituição porque, como ministra de Minas e Energia do Brasil, a ela recorri para que nós pudéssemos delinear o modelo do setor elétrico no Brasil e levar luz, através de um programa chamado Luz para Todos, a mais de 12 milhões de brasileiros e brasileiras que não tessam a energia elétrica. Agradeço mais uma vez ao professor Ashley Brown, que coordenava o grupo de apoio ao Brasil nesta área. Eu estou também muito honrada de estar aqui porque, pela primeira vez na história, Harvard está sob a direção de uma mulher, a reitora Drill Faust. Estou certa de que o nível de avanço de uma sociedade pode ser avaliado pelo papel que desempenham as mulheres. E isso, para nós, é um elemento de civilização, termos homens e mulheres em condições de ser presidentes de Harvard e presidentes do Brasil. Agradeço a instituição Harvard Kennedy School of Government por permitir que eu compartilhe com vocês reflexões sobre o meu país, o Brasil. Nós, brasileiros, temos muito orgulho de fazer parte das chamadas nações emergentes, que, na verdade, têm sustentado o crescimento econômico nesses últimos anos. Mas a posição que o Brasil ocupa decorre, fundamentalmente, das transformações sociais, econômicas e políticas que tiveram início quando o presidente Luiz Inácio da Silva foi, em 2003, eleito no Brasil, mudando uma situação política e chegando no governo brasileiro. A partir daí, e até o meu governo, nós, nessa última década, praticamente uma década, nós tivemos mudanças muito importantes, que levaram à estabilidade econômica, ao crescimento, à inclusão social com distribuição de renda. Talvez o Brasil seja um dos poucos países do mundo em que a desigualdade, ao invés de ampliar, encurtou. E isso nos orgulha muito, porque nós temos certeza que este é um processo para dar estabilidade social, mas, sobretudo, como uma força impulsionadora econômica de grande porte. Levar 40 milhões de brasileiros e brasileiras às classes médias significa, para o Brasil, como agregar uma Argentina no seu mercado consumidor, no seu potencial de fornecer empreendedores e, também, na capacidade de trabalho do país. Nós, também, conseguimos estabilidade macroeconômica. Colocamos a inflação sobre controle e a robustez fiscal de um país, melhoraram muito. Sobretudo, o Brasil era um país com uma grande dívida pública. E é importante sinalizar que a relação entre dívida interna líquida e produto interno bruto, que, em 2002, era de 60,4%, é, hoje, de 36,5%. Esse país, Brasil, tem, hoje, um país que dependia. Quando nós chegamos do fundo monetário, hoje, é um dos grandes compradores de títulos. Liquidou seus débitos com fundo monetário, o que foi muito importante para o país, porque isto significou que nós pudéssemos assumir nas nossas próprias mãos toda a condução da política econômica e da política social. E nós passamos de devedores a credores do fundo. Mas, o que dá o crescimento da economia brasileira é a chegada de 40 milhões de brasileiros às classes médias. Isso é um fator de muito dinamismo na nossa economia. Durante muitos anos, era voz corrente no Brasil que não era possível ter crescimento econômico e resolver a questão da imensa desigualdade social que caracterizava o meu país. E isso vai nos permitir assegurar que, pelo menos, tenhamos condições, porque temos políticas e tecnologias e programas adequados para, hoje, tirá-los da pobreza. Nós viemos criando em torno de 2 milhões de empregos por ano. E, por isso, esses 8% decorrem justamente do fato de que essas pessoas chegaram à condição de consumidores. Nós também democratizamos o crédito e demos acesso a contas bancárias a milhões de brasileiros. construímos uma poderosa rede de proteção social. Eu acredito que o Brasil seja, hoje, um país que, na área de políticas sociais, pode influir diretamente na questão da desigualdade. Essa rede de proteção social, ela abrange idosos, mulheres, afrodescendentes e outros segmentos discriminados, além, obviamente, de uma política social extremamente inclusiva, que passa, por exemplo, por garantir, agora, neste final de 2012, que nós tenhamos uma situação de universalização da energia elétrica. Quando eu cheguei ao Ministério de Minas e Energia, em 2003, praticamente 12 milhões de brasileiros não tinham acesso à energia elétrica e todos eles viviam no segmento rural. É impossível ter desenvolvimento econômico sem acesso aos bens da civilização. Chave principal alavanca da inclusão social. E, assim, nós melhoramos o acesso e lutamos sempre, sistematicamente, para melhorar a qualidade da educação, da creche ao pós-graduação. Nós não achamos que tenha uma fase mais importante que a outra. Esse grande movimento de nossa sociedade teve também um sul desenvolvido em um sudeste e um norte e um nordeste muito atrasado. Nós estamos reequilibrando estas relações. E isso explica por que o nordeste do Brasil e o norte têm taxas de crescimento similares às asiáticas, o que permitiu que houvesse uma diminuição da diferença entre as diferentes regiões. Arrefecimento do comércio internacional não impediu que nós formem inédita os 480 bilhões de dólares. E a crise fiscal também não nos atingiu. As contas do setor público brasileiro vêm melhorando sistematicamente e, como já disse, a redução da relação dívida líquida sob PIB é um dos indicadores. Mas, imensos desafios, até porque o Brasil é um país complexo. Nós temos de tratar da erradicação da miséria ao mesmo tempo em que tratamos de assegurar que nós consigamos não só a educação de qualidade, mas gerar pesquisa científica, tecnológica e inovação. Nós temos de, ao mesmo tempo que tratamos de uma questão que é do século, final do século XIX e início do XX, que é a energia elétrica, temos de assegurar rede de banda larga nas principais regiões do Brasil e caminhar para tornar o Brasil um país ligado a toda a estrutura nova e do futuro, que é essa economia do conhecimento que emerge, com a possibilidade da gente encurtar distâncias e ter acesso ao conhecimento que a internet e todos os outros mecanismos de tecnologia da informação e da comunicação permitem. Nós sabemos também que nós somos afetados pela situação do mundo e achamos que nós temos condições de enfrentar esse momento. vivemos um momento de muita preocupação. Nós consideramos que a crise nos países envolvidos, e agora mais recentemente a da União Europeia, ela persiste ainda com um quadro de recessão e de desemprego muito forte. Apesar de reconhecer que as ações dos bancos centrais, principalmente do Banco Central Europeu, melhorou muita situação, nós sabemos que ainda persistem várias ameaças. De fato, os bancos centrais impediram que houvesse uma crise aguda de liquidez. Porém, o fato de persistirem só em políticas monetárias e, ao mesmo tempo, o fato de que os países que não estão na mira dos mercados ou países que são superavitários não terem políticas de expansão dos investimentos, coloca alguns problemas muito fortes em cima dos países emergentes, principalmente uma forma de concorrência via desvalorização das moedas dos países desenvolvidos, que afeta e produz graves problemas sobre a indústria manufatureira dos países emergentes. O que é o caso do Brasil? Nós temos hoje, até porque temos um sistema bancário sólido e sadio, nós temos condições de fazer face a isso. Mas consideramos que esse fator, só políticas monetárias e não só políticas de consolidação fiscal e não políticas de expansão daqueles que podem, não contribuem para a retomada do crescimento nem da prosperidade. Além disso, temos um problema sério, que é o preço do petróleo, num quadro de recessão da demanda dos países desenvolvidos, que vai contribuir para impedir também a retomada do crescimento. Mas, de qualquer jeito, eu queria sinalizar que o Brasil, este ano de 2012, está melhor situado do que no ano passado. Nós tivemos, no ano passado, de fazer uns rearranjos na nossa política macroeconômica e estamos, neste ano, prontos a crescer de forma mais significativa do que crescemos no passado. E tudo isso, eu queria sinalizar, foi feito com respeito à democracia e que, no Brasil, se expande progressivamente. Porque a democracia é algo que você tem de tratar sistematicamente, você tem de assegurar que ela ocorra. E afirmando também, tanto os direitos humanos, quanto a questão da presença soberana do Brasil no mundo. Para nós, e para os da minha geração, eu própria, que pagamos um elevado preço por opornos à ditadura que durou no Brasil em torno de 20 anos, nós aprendemos, não nos livros, é possível aprender nos livros, eu acho que é um jeito melhor de aprender até. mas também com as nossas experiências sobre a importância da democracia e dos direitos humanos. E acho que o país, o Brasil, hoje, tem um grande mérito. Nós somos uma grande democracia e eu sempre digo que é muito melhor as múltiplas vozes que a gente escuta na democracia, mesmo que sejam contra algumas coisas que você é opensa, do que o silêncio das ditaduras. Esta é uma realidade que nós incorporamos no Brasil, porque o povo aprendeu isso. Nós, no passado, vivíamos sempre de costas para a nossa região. Nós só olhávamos o mundo com uma ótica eurocentrista ou também só focada nos Estados Unidos. O Brasil mudou bastante. O Brasil, hoje, olha para os seus vizinhos, para a sua região. Nós vivemos há 140 anos em paz com os nossos vizinhos e acreditamos que a cooperação com os países latino-americanos, caribenhos, é estratégica para a nossa região. Temos, hoje, uma relação sólida e percebemos claramente a importância dos Estados Unidos para o Brasil. nós achamos que, nesse mundo multipolar que está surgindo, os Estados Unidos terão um papel estratégico. Primeiro, porque, por alguns muito simples, primeiro, porque os Estados Unidos têm uma economia flexível, que sempre foi capaz de enfrentar as crises. e, segundo, porque é um país detentor da liderança nas áreas de ciência, tecnologia e inovação. E, terceiro, porque as forças democráticas que fundaram esse país, tornaram esse país com grande capacidade, que, para o século XXI, do ponto de vista do Brasil, nos interessa essa parceria. E interessa essa parceria e elas são as grandes democracias desse hemisfério. E, além disso, acredito que temos uma especial relação, porque somos democracias jovens, multiétnicas, e temos similaridades em várias características culturais e comportamentais. É fundamental a recuperação do investimento, do consumo, para a retomada do crescimento. O Brasil tem uma experiência nessa área de 20 anos. Tivemos extremas dificuldades de sair de um processo de estagnação, de crescimento baixo, de ausência de políticas sociais, a ponto de ser um problema grande para nós uma política de saneamento nas grandes cidades brasileiras. porque não tínhamos capacidade nem de financiar o saneamento, nem, tampouco, de usar recursos públicos para fazê-lo. Durante muito tempo, há uma habitacional decente. O fato de termos conseguido superar as relações que nos tornavam dependentes do Fundo Monetário Internacional, permitiu não só que fizéssemos políticas sociais de integração, como é essa hoje, o Brasil sem miséria, mas também permitiu que nós víssemos que não é só por uma questão ética, é por uma questão ética também que é necessário eliminar a pobreza e reduzir a desigualdade entre as diferentes camadas da população, a desigualdade de renda e de oportunidades, sobretudo. Mas é por uma razão econômica. Um país como o Brasil tem no seu mercado interno de massas uma das maiores forças de sustentação do seu crescimento. Se nós não tivéssemos isso, a cada crise que ocorria nos países desenvolvidos, nós entrávamos, como diziam, um espirro que ia dentro do país. Esse processo hoje, ele mudou, porque o Brasil está focado no mercado interno e que mira o mercado internacional. Nós não somos um país protecionista, nós não consideramos correto o protecionismo, nem achamos que ele rende em matéria de crescimento da competitividade do país. Pelo contrário, o que nós temos clareza é que é fundamental para o Brasil ter 190 milhões de habitantes, ser um país continental, que tem uma riqueza inequívoca no pré-sal, que tem minério, que tem uma inequívoca no pré-sal, que tem minério, que tem uma agricultura com capacidade produtiva e tecnológica elevada, e que tem uma indústria complexa que sofre bastante no momento atual, mas que sobreviverá, eu posso assegurar aos senhores, e se tornará um dos suportes do crescimento brasileiro. Nós temos, no entanto, um gravíssimo atraso a superar na educação. Todo o esforço feito ao longo desses anos, no sentido de ampliar o acesso, de assegurar e de ofertar oportunidades, ele vai exigir que nós apostemos imensamente e coloquemos todos os nossos esforços nesta questão da igualdade de oportunidades no que se refere à educação. É isso que pode construir um país de classe média como um país que é capaz de se reformar a si mesmo. Eu queria lembrar para vocês que no século XVI foram criadas as primeiras universidades na América Latina. Harvard, eu olhei, data do século XVII. No Brasil, as universidades surgiram apenas no século XX. Esse processo nós temos de acelerar agora e nós queremos melhorar a qualidade do ensino universitário, mas, de fato, nós queremos resolver o problema da creche ao pós-graduação. O Brasil precisa de creches. O Brasil precisa de creches porque uma das raízes da desigualdade está no acesso diferenciado que as crianças têm a estímulos pedagógicos, a apoio, a acolhimento e a uma estrutura afetiva. Isto, para nós, é crucial como mecanismo de redução da desigualdade no Brasil. A educação é um fator relevante para nós. Por isso, nós consideramos que todo o esforço que fazemos, no sentido de ampliar as bolsas, de garantir o acesso a universidades privadas, comprando vagas em troca de impostos, ampliação da nossa capacidade de financiar o estudo em universidades privadas, juntamente com a expansão das universidades públicas e a interiorização dessas universidades, são momentos e são passos nesse processo. Mas, agora, trata-se também de assegurar que alguns destes que nós temos sejam resolvidos, que alguns modelos de articulação entre a pesquisa científica que existe dentro dos institutos de pesquisa e das universidades brasileiras seja muito vinculada à questão da inovação. Nós não podemos mais ter uma visão muito característica dos países de origem ibérica que dá mais importância a... não que elas não tenham importância, mas dá mais importância a uma publicação do que a uma patente. Nós temos de dar importância a patentes. E o Brasil precisa de fazer um imenso esforço para que esse processo se complete dentro dessa dupla característica. Amplia oportunidade, garante mais acesso e melhora a qualidade. Até porque um dos efeitos de levar à classe média 40 milhões de pessoas é que essas 40 milhões de pessoas passam a ser sujeitos, passam a ter reivindicações. No passado, havia claramente um divisor de água. Todo serviço público era para o que nós chamávamos a população de baixa renda. Todo serviço, por exemplo, de educação e de saúde privado era para a população de classe média alta e para as camadas mais ricas. Agora, o que está acontecendo no Brasil é que o serviço público tem de melhorar a qualidade. Isso significa que também o Estado brasileiro vai ser cobrado no sentido de garantir e de assegurar uma qualidade do serviço público que ele jamais teve antes. O Brasil mudou. Quando se mexe com milhões de pessoas, se eleva a renda e se cria oportunidades, essas pessoas também tornam-se críticas, são capazes de reivindicar. E nós, governantes, temos de dar a resposta a não ser que queiramos que essas pessoas não apoiem as políticas dos governos. Por isso, eu acredito que nós estamos no bom caminho com o programa Ciências Sem Fronteiras. Por que ele é um bom caminho? Porque nós sabemos que as grandes empresas brasileiras, elas são capazes de gerar, através das suas universidades corporativas e dos seus contatos e das suas relações com instituições internacionais, elas são capazes de formar seus gerentes, elas são capazes de gerar a tecnologia que lhes interessa. O Brasil tem experiência nessa área, por exemplo, com o SEMPES, da Petrobras, que é um dos centros que gerou conhecimento para que nós achássemos petróleo a 7 mil metros abaixo da lâmina d'água. No entanto, o que nos interessa com o programa Ciências Sem Fronteiras é garantir e assegurar e progressivamente ampliar isso, essa primeira etapa com 100 mil estudantes, é isso, é muito interessa. Primeiro, é garantir que estudantes tenham acesso às melhores instituições, estudantes de graduação. Mas, além dos estudantes de graduação, professores e doutores que possam utilizar as oportunidades dadas por uma bolsa bancada pelo país para estudar no exterior e trocar experiências. Mas, além disso, nós queremos trazer pesquisadores sêniores e júniores para ter uma relação com o Brasil. Nós achamos que o que caracteriza esse século XXI e que tem, e esse é o grande esforço que nós vamos fazer, é assegurar que seja possível essa trajetória, essa trajetória em que o Brasil tem de correr muito para estar à altura dos desafios que se nos apresentam no caso da ciência, tecnologia e inovação. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer às autoridades dessa instituição pela disposição de facilitar o nosso projeto no Ciências Sem Fronteiras. Eu queria também, finalizando a minha intervenção, falar da importância que nós atribuímos à Conferência da ONU Rio Mais 20. A Conferência da Rio Mais 20 vai estudar, vai discutir e vai trabalhar um novo paradigma para os próximos anos no que se refere. que, além da Conferência das Partes sobre a mudança do clima na ONU, da ONU, que ocorreu em Durban e se seguirá no final deste ano, nós temos a Conferência do Rio Mais 20 e temos também a Conferência da Biodiversidade na Índia e em Derabade. Mas a Conferência Rio Mais 20 é uma que é sobre diversidade, ela foca no conceito de desenvolvimento sustentável. E a pergunta é se é sustentável para as próximas décadas neste século. O Brasil e a ONU concordam em que o tema dessa conferência seja sintetizado na seguinte questão. nós podemos crescer, incluir e preservar e proteger. Ou seja, focando na importância que eu acho que cada vez as consequências dessa crise que atinge os países desenvolvidos e muitos dos países em desenvolvimento, que é a ampliação da desigualdade social no mundo. vai tornar progressivamente o centro de muitas discussões. portanto, a responsabilidade da inclusão social ou da inclusão em todas as áreas, com todas as oportunidades, uma questão essencial que emerge desse momento e dessa conjuntura política. Junto com isso, a questão do direito ao crescimento e a questão do respeito e proteção do meio ambiente. nós somos um país que nessa área tem uma situação específica. Nós temos uma matriz baseada fundamentalmente em energias renováveis, o que não é o caso da maioria dos países que tem a sua matriz baseada em energias fósseis e ou fíceis. O Brasil também tem uma grande biodiversidade, é um dos países mais biodiversos do mundo e vê nisso um grande potencial de crescimento na área de biotecnologia e, enfim, na proteção dessa biodiversidade. ao mesmo tempo, nós temos as nossas as pessoas que podem se proteger. Nós não queremos ser um país devastado. Nós temos a matriz da União, mas temos também um bioma como o Pantanal e outros. E, para nós, essa é uma questão fundamental de discussão do futuro. a questão de como é possível no mundo, um mundo que tem de usar tecnologia para isso, que tem de usar também a vontade política, como é que é possível um mundo em que o crescimento, a inclusão social e a distribuição de reservação do meio ambiente é um mundo possível. Essa é a pauta de... para vocês que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu nasci num Estado que... onde houve os primeiros movimentos... e que chamou a Inconfidência Mineira e que foi derrotada. Mas foi um marco na luta pela liberdade. Quem inspirou os... as lideranças da Inconfidência Mineira com as ideias do iluminismo e os princípios de liberdade foi a Revolução Americana. Eu acredito que esses princípios libertários que remontam há séculos atrás possam também nortear nossos povos para sedimentar nossa cooperação econômica e política e aproximar cada vez mais nossas culturas. eu tenho certeza como eu disse hoje que o Brasil precisa de Harvard. Acredito também que Harvard considerando que nós somos hoje com todas ainda essas deficiências a sexta economia é bom para Harvard se aproximar do Brasil. Obrigado. Obrigado. Aplausos Aplausos Você acompanhou aqui na NBR os dois dias de viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos. Continue com a gente NBR e a TV do Governo Federal Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto